Olá, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Irmã Socorro aqui do canal de Goni Presente. Gente, e olha, vim fazer esta abertura de caixa aqui do Boticário, pequenininha, tá bom, gente? Mas eu resolvi vir fazer aqui pra vocês verem, né? O que a Irmã Socorro comprou, que estava na promoção, tá bom, gente? A Irmã Socorro não está nem muito bem, mas eu vim fazer aqui Esta abertura de caixa, aqui veio, gente, três boletos No valor de, isso é R$138,00, é R$136,97, não estou nem enxergando Tá bom, gente? Olha, tá aberto aqui, porque eu já estava fazendo vídeo, gente, mas só que mexendo no meu telefone E aí, coisou o vídeo, tá bom? Só um instante, gente Voltando, gente Aí eu vou mostrar aqui a vocês, tá bom? O que veio Nesse pedidinho, tá, gente? Ó, vieram três sacolinhas E como eu tinha falado pra vocês, né, gente? Desse lançamento aqui, ó Maravilhoso A Irmã Socorro comprou dois kits e comprou um só, o hidratante, gente Esse aqui é o bombom de avelã Eu acho que esse aqui é o que tem alguma coisa junto com ele Deixa eu dar uma olhadinha, gente É, pronto, ó Este bombom de avelã, gente É o que vem O hidratante Mais Espera só um instante, gente Mais este brilho gloss Certo? Mais Essa caixa de sabonete, gente Olha, gente Certo? Gente, releve aí os barulhos, tá bom, gente? Porque, como vocês sabem, aqui nós estamos em construção, tá bom, gente? E essa construção, gente Por incrível que pareça Adoeceu aí a Irmã Socorro agora, certo? Olha, gente O brilho gloss Ele é muito lindo essa cor, certo, gente? Muito lindo mesmo E bonito também, viu, gente? Ele é bem diferente, certo? Aí comprei também, gente Esse outro aqui Que é Macarrão de framboesa Que vem O hidratante Olha que coisa linda, gente Pra você fazer um kit É maravilha, né, gente? Mais O body splash Mais O brilho gloss Tá aqui, gente Deixa eu abrir o brilho Pra que vocês possam ver Tá bom? Gente, se vocês gostarem desse conteúdo Deixa aí o like Aí pra Irmã Socorro Ajudem aí A Irmã Socorro Tá bom, gente? Olha, gente Engraçado que esse aqui, ó Tem umas 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 coisinhas brilhosas, sabe? Tipo assim Como um zourinho Mas é muito É Como é que se diz? Na história de dizer assim Vixe Né? Ele é bem Bonito mesmo Tá bom, gente? E a caixinha, gente É maravilhosa Comprei também, gente Um rouge Que eu consegui Pela primeira vez Pegar este perfume Já peguei daqueles kits pequenos Né? Mas esse aqui, não Gente Vocês lembram que Na outra No outro pedido Que eu fiz Eu só pedi Por causa de uns batom Que Luciana Barbosa Ela tinha falado Dos preços de batom, né? Pois, gente Aí Quando foi Tá com três dias Que eu vendo O vídeo de Luciana Aí ela mostrou Também Esse tipo de batom De quem disse Berenice, né? Aí eu disse Oxente Outro batom Aí Ela só falou O preço Que tava Bem bom o preço Sabe, gente? Aí como eu gosto Dos vídeos dela Eu fui lá Pra me ver Como era que tava Os preços Desse batom Gente Olha que batom Maravilhoso, gente Olha que batom Maravilhoso Aqui já vem a cor dele Certo? E é da Quem disse Berenice Gente E esse batom Aqui Eu digo O preço Sabe por quê? Pra poder Vocês poderem Ir lá e comprar Pra irmã Socorro Que é pequena Que até baixou De nível No Boticário Foi de 13 reais E um quebradinho Não tô lembrada Do quebradinho Mas foi só de 13 reais E esse batom Aqui, gente Ele é 44 4,90 É 45,90 Esse aqui Aí, gente Foi o que a irmã Socorro Fez Aproveitou, gente E ainda tinha Comprou 5 Olha este roso, gente Olha que batons Lindos, gente Olha E eles têm Um brilho Maravilhoso, gente Certo? E a irmã Socorro Foi lá, gente Comprou Comprou 5 Certo? Deixa eu ver Se eu vejo A validade, gente Porque agora Eu tô no quarto Divido Eu tá doente Tá bom? A validade Do de Luciana, gente Era pra 2.029 Se eu não estiver Enganada Certo? Agora Esse aqui, gente Como eu estou aqui No quarto Eu não estou vendo Mas Eu vou abrir Outro aqui Pra me ver Se dá pra me ver Pra me falar Pra vocês Tá bom, gente? Relevem aí O barulho, gente Porque o irmão Se está ali Gente Depois Lá fora Eu falo A validade Pra vocês, gente 2.027, gente É pra 2.027, viu? Eu acho É, acho que aqui Tá 2.027 Gente E as cores É perfeita, gente Olha que cor perfeita Olha Eu não vou dizer Pra vocês Se ainda tem Porque a irmã Socorro Não sabe Mas, gente Só tá com 3 dias, viu? Que eu fiz esse pedido aqui Tá bom? Tá aí, ó Pedi 5 Tá aqui, ó 2 3 4 5 E aqueles outros lá, né? Que foi só de 8 e um pouquinho, né? Que ele é 46,90 Gente E nessa comprinha aqui Eu ganhei este hidratante aqui, ó Do Lins Gente Ah, e tem esse outro hidratante aqui, gente Que foram 3 hidratantes 2 kit E um desse aqui Esse aqui é o Limão Siciliano Gente Esse aqui Este do limão Siciliano Gente Ele é uma delícia Achei melhor do que os outros Eu, né? A irmã Socorro Que não entendo muita coisa, não Certo, gente? Olha Deixa eu dizer aqui uma coisa pra vocês Gente Olha Aproveitem Essas promoções Desses lançamentos E de hidratantes Se caso você tiver podendo Sabe pra quê, gente? Pra formar kit já, gente Pra final de ano Agora, sabe? Ou pro dia a dia Eu já tô imaginando, gente As cestas que eu irei fazer Com esses produtinhos aqui, sabe? Pra poder eu vender Certo? Quando a loja tiver ali Tudo prontinha Tudo arrumadinho Porque agora, gente É só terra Não tem nada Que não seja terra Certo, gente? Olha Deixa eu dizer Outra coisa pra vocês Que era, meu pai Tô até esquecendo, gente O que eu queria dizer De bom pra vocês Não tô lembrada mais Não sei, gente A irmã Socorro Tá com a memória Muito ruim Evitar essa luta Toda aqui ainda Eu não tô sabendo Certo? Se eu me lembrar Em outro vídeo Eu falo Tá bom, gente? Olha Bora aí acreditar Não tá fácil A irmã Socorro Sexta Ainda bem que ontem Eu vendi uma cesta À vista Por 130 reais Que era só um perfume E um chique Retro Certo? Ontem eu fui A única cor que eu vendi Não tá fácil Sabe? Mas eu acredito em Deus Porque Deus Toda vida Ele, graças a Deus Ele nunca me deixou Dizer assim Eu não vou deixar Ela na mão Então, gente Eu louvo a Deus Por tudo Sabe? Eu só tenho que agradecer A Deus Por tudo Né? Então, se você gostar Desse conteúdo Deixa aí o like Da irmã Socorro Faz os comentários Ajuda aí A irmã Socorro A este canal Crescer, gente Pra que a irmã Socorro Possa trazer mais vídeo Pra vocês Tá bom? A irmã Socorro Se Deus quiser, gente Eu creio que daqui um mês Ela pode já estar Com isso aqui pronto Aí você pode dizer Ah, irmã Socorro Mas essa obra da senhora Tá demorando demais, gente Não é fácil não Sabe, gente? E era só um predeiro Aí, por último O predeiro ficou só Sem servente Aí agora já tá Na cerâmica Agora que botou a cerâmica Na cozinha, gente E o irmão Cis Trabalhando Quando chega do trabalho De seis horas Ele faz o resto Das coisas Sabe? Entendeu? E aí, gente É assim É aquela luta Né? Da gente E graças a Deus Que o irmão Cis Também sabe montar cerâmica Sabe forrar PVC Que é tanto Que é ele Que vai descer Esse ferro aqui hoje Já pra poder Baixar, né? O PVC daqui Entendeu? E aguardem Mais só um pouquinho Aí pela irmã Socorro Não desistam Da irmã Socorro Vão olhando aí Os outros vídeos Da irmã Socorro Que tem muitos vídeos Bons aí Que vocês vão aprender Tá bom? Até mesmo Fazer cesto O que vai colocar O que não vai Precificar preço Porque, gente A realidade da irmã Socorro É uma coisa E a de vocês É outra Né? Assim? Então Bora aí Confiar em Deus E deixa que Deus Cuida de cada um de nós Tá? Fiquem com Deus A paz do Senhor Jesus Eu tinha que falar uma coisa Mas eu não estou Lembrando, gente Tá bom? Releve aí a irmã Socorro Porque não tem sido fácil Que Deus abençoe Com a atenção Então